Tchanan! Por essa surpresa vocês não esperavam, é? Pois é, aqui sou eu para apresentar a debulhação de Clockwork Night 2 A continuação das aventuras do nosso amiguinho Pepper O'Shaw aqui do lado Tchauzinho! Nosso amigo Pepper O'Shaw está de volta num jogo que segue muito fielmente a linha do primeiro Clockwork Night Em Clockwork Night 2, o que melhora é a jogabilidade Apesar dos movimentos do nosso pequeno cavaleiro serem os mesmos No mais, continua tudo na mesma Grandes fases, com grandes chefes no final de cada um O importante é tomar cuidado com os obstáculos e não errar os pulos Passando por essas pequenas cartas de baralho, você acumula pontos ao longo das fases Assim como no primeiro jogo da série, Clockwork Night Em Clockwork Night 2, você atravessa fases que se passam dentro de cômodos da casa de um habitante humano Em algumas dessas fases, você é ajudado por outros pequenos bonequinhos de brinquedo O chefe final da primeira fase é uma enorme cobra Ela é toda feita de bloquinhos de madeira Você deve ficar atento para não ser atingido por ela E atingir o último bloquinho da cobra que está brilhando Se conseguir fazer isso várias vezes, prenderá a cobrona e aí ficará mais fácil arrebentar com ela É o fim do primeiro chefe Só faltam três, hein? Você está metido em toda essa confusão, é claro Porque mais uma vez, a princesinha Chelsea foi raptada Os gráficos, belíssimos nessa segunda versão de Clockwork Night São ainda o grande atrativo do game Ele continua com essa conotação um pouco infantil E os veteranos jogadores de jogos side-scrolling podem se decepcionar um pouco No entanto, se você gostou de Clockwork Night 1 Deverá se divertir muito com a continuação das aventuras do nosso cavaleirozinho de lata Esse aí é o segundo mundo Tudo que você tem a fazer nele é colecionar pontos E tentar chegar o mais rápido possível ao final da fase Como todos podem ver, ela se passa numa biblioteca Utilize os isqueiros para acender as velas e iluminar o caminho Fica mais fácil debulhar os inimigos também com o isqueiro na mão O chefe é uma página de livro que de repente fica louca e cai sobre potinhos de tinta Cada vez que ela cai sobre um pote de tinta Vem até você e se transforma em um animal diferente O primeiro é um macaco O último deles é um morcegão azul Acerte-o com seus próprios ovos e é o fim desse chefe Fim também do segundo mundo de Clockwork Night 2 A terceira fase se passa no banheiro Cuidado com as elevações no nível da água Esteja sempre protegido Pois nosso amiguinho Pepper O'Shaw não é muito bom debaixo d'água Fique sempre atento para as faces de bônus Elas são muitas e estão espalhadas por todo Clockwork Night 2 Aí você foi parar no meio de samambaias Continue correndo Desviando-se de inimigos Até chegar ao chefão dessa fase Um Octopus enorme O segredo aqui é acertar o tentaculozinho que tem uma cabeça E desviar-se do que ele joga em você Pedaços de sabão Estamos agora nas engrenagens de um enorme relógio de parede É o último mundo de Clockwork Night 2 Cuidado com as engrenagens Aprimore o seu equilíbrio para buscar cartas de baralho e conseguir mais pontos Finalmente Chegamos frente ao castelo medieval de brinquedo De onde surgirá o poderoso último chefão Primeiro ele catapulta nosso pequeno amigo Pébron Chau até lá em cima Aos ponteiros do relógio Esse é o cenário onde será travada a última batalha do game A sua batalha contra um terrível monstrengo de metal O segredo é utilizar os próprios bonequinhos que você atordoa e arremessá-los em sua cabeça Fazendo isso várias vezes Você debula o Clockwork Night 2 E recebe os aplausos da galera Obrigada 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 Obrigado.